Sejam muito bem-vindos ao canal Curiosidades. O vídeo de hoje é sobre Bruxelas na Bélgica, a capital da União Europeia. Por mais que isso não seja oficial, Bruxelas é sim considerada a capital da União Europeia pela enorme quantidade de instituições do continente fixadas ali e principalmente pela sede da OTAN que fica na cidade. Nada mal para um local que séculos atrás não passava de um grande pântano. Inclusive, o nome Bruxelas deriva do holandês antigo e significa literalmente casa no pântano. Apesar de não ser exatamente um local ideal para a construção de uma cidade, um fator contribuiu muito para a escolha, que foi a proximidade ao rio Sene. Esse rio era muito importante pois ligava as regiões que hoje são Bélgica, Holanda e Alemanha. Apesar de já haver construções no local desde o ano 580, quando uma capela foi erguida próximo ao rio, a fundação oficial de Bruxelas se deu quase meio século depois, quando os netos herdeiros de Carlos Magno reivindicaram a região e ela foi entregue a Lotário I. Com o passar dos séculos, a cidade foi aumentando de tamanho e população, muito em vista do forte comércio firmado com as nações ali em volta. E isso fez com que os administradores fossem drenando todos os pântanos do local para que a cidade expandisse. Bruxelas se tornou tão importante nesse período que era o principal centro econômico dos Países Baixos. A cidade vivia momentos de intensa prosperidade, mas divergências com o Império Francês na época culminaram com um ataque a Bruxelas por ordem do rei Luís XIV da França. Esse ataque deixou mais de 4 mil casas destruídas e diversos prédios históricos medievais em ruínas. O processo de reconstrução foi mais lento do que o esperado e Bruxelas demorou para retomar o patamar em que estava anteriormente. Mais de 100 anos depois, já no século XIX, Bruxelas foi novamente protagonista de uma batalha. Dessa vez, a luta era pela independência da Bélgica. Até então, todo o território pertencia ao Reino Unido dos Países Baixos, como Holanda, Luxemburgo e uma parte da Alemanha. Essas batalhas não tiveram um resultado definitivo no conflito e a decisão passou por um conselho das grandes potências europeias em Londres. Após esse conselho, ficou decidido que a Bélgica seria um país independente e Leopoldo I foi coroado o primeiro rei belga. Mesmo após a decisão, houve insatisfação do antigo rei, Guilherme I, que tentou usar a força militar para retomar o território, mas foi expulso da região com a ajuda de tropas francesas. Com a intervenção vinda da França, uma mudança significativa passou a ocorrer nos costumes belgas. Durante toda a história, a língua falada pela população era o holandês antigo e apenas a nobreza e a alta burguesia falavam francês. Porém, como esses eram os únicos com direito à decisão, impuseram uma série de normas e costumes franceses. Com isso, vários imigrantes chegaram ao país para suprir a necessidade de falantes do idioma, principalmente em órgãos do governo. Nas décadas seguintes, os habitantes de Bruxelas viram uma verdadeira invasão do idioma francês em praticamente todos os serviços e também com os novos moradores. Hoje em dia, grande parte da população é bilíngue e se comunica com os dois idiomas, fazendo com que a cidade fique ainda mais cosmopolita. Bruxelas tem a maior economia da Bélgica e os principais responsáveis por isso são os setores financeiro e de serviços, como o turismo. A cidade conseguiu um equilíbrio entre preservar construções históricas, mas não se privar da modernidade. Existem no local mais de 80 museus, diversas universidades, uma arquitetura bem diversificada em seus edifícios e uma culinária que é diretamente influenciada por seus vizinhos, França e Holanda. O chocolate belga, inclusive, é um dos mais famosos do mundo. Essa foi a história de Bruxelas, uma cidade que sempre foi passagem de muitos povos e que hoje é um importante centro de encontro entre os líderes. Espero que tenham gostado e comentem quais outras cidades querem ver aqui no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo!